O corpo de uma mulher é um templo sagrado. E quando este templo é desonrado... Oi. Essa dama morreu. Amor, amor, a favor. Tem que se arcar com as consequências. Quem é isso? Nossa, porra. O que é? Você sabe o que vocês fizeram. O que é que você quer fazer comigo? Perre morreu. Mas quem teria a coragem de matar alguém até o ponto de tirar os arrojelitas? A quem interessaria a morte desse jovem? Não sei. Vamos descobrir tudo. Mãe, esses são os senhores da polícia. Polícia? O que foi que fizeste, filho? Parada! Calma, chefe. Pelo menos já se sabe que a principal suspeita é uma mulher. Maria, vem comigo. Vandorna, Vandorna! Calma. Toda ação tem uma reação.